Nathalie Neri me processou por calúnia, difamação, crime contra a honra Eu queria que ela me dissesse qual é a honra que ela tem Pra uma pessoa ser dessa maneira, eu queria que ela me dissesse a honra que ela tem Mentirosa! E vamos conversar novamente Eu que tinha prometido que eu não ia tocar mais nesse assunto Mas eu vou tocar nesse assunto porque novamente estou sendo ameaçada de ser processado Nada mais justo do que conversar com vocês e dizer isso pra vocês, né? Vou procurar um lugar pra me sentar A gente perde a fé na humanidade São pessoas assim que eu tenho que ter cuidado Pessoas que ficam felizes com a morte do pai das pessoas Porque eu tenho desafeto com elas Eu tenho que ter medo das pessoas que dizem que vão me destruir Quando eu tiro a barba fica assim horroroso Eu passei dois dias no hospital Ainda erraram várias vezes minha veia Nos braços aqui Eu tive uma crise de ansiedade muito grande Somado Que eu tinha com... Nessa crise E nessa crise eu comi muita porcaria Eu tava comendo muito doce Comendo muita porcaria mesmo assim Eu comi pizza Eu comi coxinha Eu tomei vários refrigerantes com açúcar Inclusive eu tava fazendo o desafio de um mês com vocês De não comer essas porcarias Mas eu tava muito ansioso Com muita raiva também assim Eu entrei em contato com a Lidiane Pra poder conversar com ela sobre um acordo que a gente fez Que quando eu saí lá de São Paulo Eu negociei com ela E a gente combinou Porque ela no vídeo dela falou que ela pagou meu apartamento aqui em Recife E quando eu saí de lá Eu tava vindo pra cá Eu não tinha mais casa pra morar Eu até morar de aluguel, né? E como eu não sabia como ia ser o meu pagamento do... Da... Da prefeitura que eu trabalho Porque quando a gente chegou lá Em São Paulo E a gente já tava sem dinheiro lá em São Paulo A prefeitura pagou um mês É... O mês de fevereiro pra mim E depois mandou um e-mail pedindo dinheiro de volta Que eu depositasse de volta Porque eles pagaram errado Daí eu expliquei Que eu já não tinha dinheiro nenhum E que eu realmente tinha utilizado dinheiro E perguntei em quantas parcelas Eu poderia dividir Até porque eu não estava trabalhando em São Paulo E daí não me responderam mais Então eu pensando Assim que eu voltar pra Recife Vão descontar esse valor E sem contar que eu devo ao Banco do Brasil 35 mil reais de cartão de crédito que eu usava Enquanto eu tava com a Lidiane aqui em Recife Antes de ir pra São Paulo e tudo mais Que ela também ficou devendo várias coisas no meu cartão Que eu não deixava ninguém comprar nada no meu cartão Mas com o tempo eu cedi E assim quando ela ficou desempregada na pandemia Ela deixou de pagar E como eu não tinha como pagar o meu lado e o dela também Eu acabei deixando passar pra lá Mas no meu contra-cheque da prefeitura Vem descontando 700 reais São 95 parcelas de 75 reais De 700 reais Pra descontar E quando eu fui pra São Paulo Passei esses dois meses Dois meses não Esses praticamente dois anos que eu passei lá Sem pagar esse Esse consignado Não sei como é que fala Nisso do Banco do Brasil Então voltando pra cá E deixei todos os meus móveis Todos os meus móveis que estão lá em São Paulo Eles são meus Pra Lidiane ajudar Nas coisas Eu perguntei pra ela Olha Eu consegui um aumento De X Pra você Negociei um aumento E desse X Aumento que eu consegui pra você Teria como você me dar uma parte Desse valor Já que eu consegui Porque em São Paulo funciona assim Geralmente as agências Que conseguem uma publi Alguma coisa pra pessoa Eles ficam com 20% Um 30% Não sei quanto é Não sei como é que funciona É mais ou menos isso Mas Pra ela não ter que me pagar nada E sair do bolso dela Eu sugeri Que ela me desse Desse aumento Que foi conseguido Pra nada sair do bolso dela E falei pra ela Que o que tivesse de fazer Por exemplo Se tem que escrever alguma coisa Se tem que editar alguma coisa Ela poderia mandar pra mim Que eu editar Certo Passou E Eu pedi pra ela Um valor Adiantado Pra pagar o calção Que era um valor De R$1.350 Do aluguel do apartamento R$1.350 Do calção Do aluguel do apartamento E eu pagaria R$1.350 Do aluguel do apartamento Ela me deu E em seguida Depois Antes de vir Ela perguntou Quando eu Daria de volta Esse valor pra ela Eu falei pra ela Que eu não daria Esse valor de volta Ela disse É porque como você falou Pra eu lhe adiantar Eu pensei Que você tava me pedindo O emprestado Pra depois você me dar Eu falei Não Tava pedindo adiantado Porque eu nem tinha Saído de São Paulo Sobre a história Que Daniel saiu Escondido De São Paulo Saiu não sei o que Eu abri a boca Alguma vez Nos meus vídeos Pra dizer que Lidiane Tava namorando com uma mulher Eu não abri né Eu teria Mais do que um motivo Pra dizer que eu queria Ir embora de São Paulo Por isso Aquilo ou outro Eu não vou nem tocar Esse assunto mais Desse especificamente Que não vem ao caso Só queria dizer pra vocês O quanto que eu tô Triste O quanto que eu tô Decepcionado O quanto que eu tô Com raiva O tanto que eu tô Com várias coisas Relacionadas a todos Esse assunto Mas vamos voltar Ao processo Entrou em contato Comigo Uma pessoa E me falou assim Se preparem Que o pessoal Está reunido Com a maior E mais cara Equipe de advogados De São Paulo Eles vão te destruir Tudo que eu falei Eu falei a verdade Falei sobre mim Falei sobre minha vida E falei sobre a verdade Mas eles precisam Do mais caro O mais poderoso Eu acho que querem Mesmo isso Destruição Eu não vou falar Quem está me processando Eu falei o nome Agora acho que eu não falei Se o problema É não falar O nome Não vou falar Mas pelo menos Eu posso dizer Que mandaram Prints pra mim Nathalie Nery Me processou Por calúnia Difamação Crime contra a honra Eu queria que ela Me dissesse Qual é a honra Que ela tem Pra uma pessoa Ser dessa maneira Eu queria que ela Me dissesse A honra Que ela tem Mentirosa É isso Que ela é Honra Deveria ter vergonha Na cara Ela Esse Esse Processo Que ela Entrou contra mim Foi arquivado E o segundo processo Que ela moveu Contra mim Ela moveu Contra o Youtube Pedindo que o Youtube Removesse Os meus vídeos O juiz Deu indeferido E os meus vídeos Não foram excluídos Do Youtube Após isso Depois desse Dessa Desse Indeferimento E desse Arquivado Se reuniram Não sei quem Que não me disseram quem Se reuniram Não sei se Lidiane Está no meio Só sei que se reuniram Para me destruir Será que Eu esquentei a panela? Será que A panela Começou a pipocar Pipoca Será que eu consegui Tirar o sono Dessas pessoas? Porque O que é tirar o sono? Para quem estava Morrendo em São Paulo Tomando medicação Indo para a psiquiatra Por causa de pessoas Que falavam Mil e uma coisa Por trás Desconfie de pessoas Desconfie de pessoas Por causa de pessoas Por causa de pessoas não. Teve Dragbox, postou no Twitter um relato imenso sobre mim. Me deu vontade de ir lá, dizer um monte de coisa. Tem uma tal de Marê também, foi lá comentar e disse, só quem conhecia sabia o quanto ele era insuportável. Eu só conversei uma vez com ela. Dragbox não disse que só conversou uma vez comigo? Por que? Ele tá dizendo que você só conversou uma vez comigo, não podia dizer nada sobre mim. Mas Marê, que é amiga deles, que tomou as dores deles, foi lá comentar para ajudar a engajar o Twitter do pessoal lá. Oxente, disse que eu era insuportável, mas essa única vez que falou comigo, a gente se divertiu tanto, conversou tanto, sorriu tanto comigo e na primeira oportunidade que veio uma pessoa falando mal de mim, aproveita lá para ajudar, porque é amigo. Não foi Marê, que ignorou Lidiane num evento, depois que Dragbox deixou de falar com Lidiane, que Lidiane chegou em casa e fez, poxa, eu fui num evento, vi as Dragbox lá, a Marê virou para o lado mal e falou comigo. Oxente, Marê, o que houve que agora tem que falar mal de mim? Se resolvam vocês, entre vocês? Quem é amigo de quem? Porque Dragbox não tinha deixado de falar com Lidiane, mas deixou de falar com Lidiane perto de mim? Ah, era para fazer pressão. Porque se Lidiane, se Dragbox deixou de falar com Lidiane, se Edu e Fih se afastam de Lidiane, será que isso é para fazer pressão? Coloca essa parte também no processo para poder me destruir. O que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. A gente pensa assim, se existir justiça, a justiça vai ser feita. Seja até a justiça divina. Eu queria que vocês voltassem a mão na consciência de vocês e sabiam o quanto vocês são ruins. Porque eu não sou ruim, não. E vocês sabem que eu não sou ruim. Teve um vídeo de... Eu não vou falar isso agora, não. Eu queria dizer que eu postei stories, mas na realidade, esses stories que eu postei foi só por conta desses dias que eu estava no hospital, estava doendo muito, tinha uma dor muito forte da vesícula. Eu fiz o exame e realmente acusou a pedra na vesícula. E essa pedra na vesícula tem um... Na realidade, antes de ir para São Paulo. Foi quando todo mundo que acompanhou a história sabe que quando Lidiane estava participando do processo do Corrido das Blogueiras, eu fiquei com pedra na vesícula e fiquei muito doente. Foi nessa época que eu tive. Porque a gente estava comendo um bolo por semana, na comemoração de toda semana, ela ficar numa corrida das Blogueiras. Eu acabei comendo tanta porcaria que eu acabei ficando doente. Inclusive, eu achei que lá em São Paulo iria fazer essa cirurgia. Mas não tinha esse dinheiro, né, para fazer a cirurgia. Então, só precisei mudar minha alimentação. Aqui, eu fiquei nervoso, vendo que Lidiane foi uma das pessoas que virou as costas do mesmo jeito. Lidiane, inclusive, disse que se eu quiser os móveis de volta, eu tenho duas opções. Ou eu coloco ela na justiça, para pedir o que a justiça pode me dar de direito. Ou eu vou lá buscar pessoalmente, que ela vai deixar na entrada da portaria. Não queria falar sobre isso, sobre ela não, mas ela está com muita raiva de mim. Ela falou coisas absurdas, ela me chamou de infantil. Ela me disse tanta coisa que eu disse assim, não é essa Lidiane que eu conheço. Ela falou tanto palavrão comigo que eu disse, não é Lidiane mesmo. Lidiane era uma menina tão calma, uma menina tão humilde, uma menina tão verdadeira, uma pessoa tão amorosa. Ela se transformou num monstro. E claro, como eu não evoluí como ela evoluiu, então eu fiquei uma péssima pessoa. Porque tudo estaria bem se eu não tivesse aberto a minha boca na internet. Se eu não tivesse aberto a minha boca na internet, eu poderia pirar. Às vezes a gente precisa gritar. Tenho que arcar com as consequências dos meus gritos, mesmo que eles sejam de verdade, mesmo que eles sejam profundos, mesmo que eu me sinta melhor. Mas tem que arcar. Vamos ver o quanto vão me destruir agora. Porque tem gente que quer destruir para gargalhar. Para ser feliz, ela precisa destruir alguém. Então eu queria que vocês me acompanhassem, acompanhassem toda essa saga sobre o grupo que quer me destruir, que vai procurar o maior e mais caro equipe escritório de São Paulo de Advocacia para me destruir. Eu vou para casa beber minha água, que eu estou desidratado. Só fiz tomar medicação, continuo tomando medicação. Eu fiz um plano de saúde, inclusive, que estava zero carência. Então, meu Deus do céu, era isso que eu precisava. Aí o plano de saúde está R$ 515,00. E eu vou ser atendido por ele, tanto na psiquiatria, como para fazer cirurgia. Possivelmente a partir do mês que vem. Já que ele era sem carência, mas aí surgiu uma carência de um mês. Então, vai ser isso aí. Então, minha gente, o vídeo vai ser sobre isso mesmo. Eu só queria falar para vocês que a brincadeira no Instagram que eu falei que era luto, mas era... estava morrendo, na realidade. Eu achei que todo mundo sabia, achei que eu tinha contado. Mas eu percebi que eu não tinha postado mais vídeo no YouTube, porque eu estava passando mal, com muita ânsia de vômito. Eu estava muito ansioso, minha mão gelava, eu suava toda hora. E daí, como eu estava comendo muita bosta, acabei tendo outra crise de vesícula, que eu achei que eu ia morrer de vez. Foi muita dor, muita dor mesmo. E aí eu coloquei esse vídeo, mas aí eu queria que vocês estivessem aqui acompanhando para ver. Não vou colocar foto de ninguém na capa, né? Porque não pode, porque supostamente eu estaria querendo hater para essas pessoas. vivem num conto de fadas. Muitas palavras bonitas, mas pena que eu te conheço. Pena que eu sei quem são. E assim, já que eu soube que vão me processar para me destruir, se vão me processar e eu já estou calado, vão me processar. Se eu falar, já vão me processar. Então, pelo menos eu posso falar com antecedência antes que me calem, antes que investam todo o dinheiro do mundo e vários advogados e várias coisas para poder me calar. Graças a Deus, eu moro bem longe, né? Porque o máximo que pode me calar é com dinheiro. Se quem é rico tem os melhores advogados, então quer dizer que eu não terei o melhor advogado? Então quer dizer que ganha quem paga mais? Ganha quem mente mais? Ganha quem consegue provar mais coisas? Porque nos meus vídeos tem uma quantidade de fake absurda e fazendo mil e uma perguntas atiçando situações. Seria esse o jogo baixo? Ficar provocando raiva? Então o vídeo foi esse. Espero que eu tenha a oportunidade ainda de vim postar o vídeo no YouTube antes que o meu canal seja derrubado, antes que meus vídeos sejam tirados de monetização, antes que meus vídeos sejam excluídos, porque é isso que pedem, né? Então, vamos acompanhando. Mais capítulos dessa história. Porque eu sou um demônio. Eu estou errado. Eu sou o espinho da garganta de todos eles, porque faz as coisas por trás e depois paga de bonito. Ah, inclusive, Diva Depressão comentou na postagem do Drag Box. Ai, meninas, amigas. Amiga é meu ovo. E eles, ai, ainda bem que a gente tem vocês amigas. Amiga é meu ovo. Interesseiros. Interesseiros. Então, tchau, tchau. Obrigado.